Tiago, eu não estou conseguindo fechar o volume de vendas que eu preciso e eu não sei aonde a gente está perdendo a oportunidade. Bom, se você também está passando por esse problema, esse vídeo é para você. O que acontece? Algo muito importante que a gente estrutura durante um projeto de implantação da máquina de crescimento, da máquina de vendas especificamente, é organizar as etapas do cunho de vendas. Por que você precisa organizar as etapas do cunho de venda? Quando você não tem as etapas muito bem divididas, existe uma tendência de você fazer uma única coisa. Chegou a oportunidade, trata a oportunidade e ganha a venda. Você não consegue saber no meio do caminho aonde que o lead está sendo perdido. Quando você segmenta as etapas do seu processo e divide elas de maneira clara, você consegue entender aonde que o seu vendedor, aonde que o seu time, aonde que a sua empresa está com problema. Por exemplo, você pode ter uma primeira etapa que normalmente é uma conexão, porque o seu objetivo é falar em uma oportunidade nova. Então a gente mede na conexão quantas oportunidades novas estão entrando. Você pode ter uma outra etapa que é um diagnóstico, que o seu objetivo é entender a necessidade do seu prospect, analisar o que ele precisa, analisar qual é a demanda dele e com base nisso propor uma solução. Uma outra etapa que você pode ter é a apresentação de solução. O seu objetivo é justamente mostrar o que a sua empresa, o que o seu produto, o que o seu negócio, pode apresentar para ele, pode resolver para ele de problema. E tem uma última etapa que você tem uma negociação. O seu objetivo ali é assinar o contrato e trazer esse contrato assinado. O que acontece? Se você não tem essa divisão muito clara, você não consegue entender onde que você está errando. Por que você não está batendo meta hoje? É porque você não gerou oportunidade suficiente? É porque você não entendeu a necessidade de todo mundo que está te procurando? É porque você não apresentou uma solução que fizesse sentido? Ou é porque o seu preço está muito alto e na hora de negociar você não conseguiu converter esse cara num novo cliente? O seu problema sempre vai estar em uma dessas quatro etapas. Então, organizar o teu cunil te permite estruturar um processo, mesmo de uma maneira muito simples, e saber quantas oportunidades você precisa em cada uma dessas etapas para poder bater a sua meta. O que acontece? Quando você não tem isso, o teu vendedor não consegue diferenciar onde cada cliente está, aonde ele está perdendo o negócio, o que ele está tendo de dificuldade. Tá, Tiago? Beleza, já entendi. Como é que eu resolvo isso? Então, eu criei uma metodologia chamada Sales Model Canvas, onde você traz o teu time para perto e junto com eles você divide as etapas do teu cunil de vendas. Além disso, ela tem uma série de outras ferramentas que te permite justamente estruturar um processo de vendas ao redor do seu cliente, ao redor da tua necessidade, e trazendo as melhores práticas da cabeça do seu time para trazer mais negócio. Eu fiz um curso gratuito e eu tenho um template que te ajuda justamente a estruturar o seu Sales Model Canvas. Eu vou deixar aqui no primeiro link, no primeiro comentário desse vídeo, eu vou deixar um link para você fazer esse curso gratuito e botar a metodologia do Sales Model Canvas para funcionar. O que é importante você fazer? Depois de você fazer esse brainstorm com o seu time, definir quais são as etapas e tal, é fundamental que você configure isso dentro do seu CRM. Independente de qual CRM você utiliza, a grande maioria dos CRMs tem essa função de funil e é legal você olhar a quantidade de oportunidades que você precisa em cada uma das etapas, qual é a taxa de conversão do seu time, por que está sendo perdida uma oportunidade dentro de uma determinada etapa. Então todas essas informações te ajudam depois a retroalimentar o teu processo e evoluir a tua operação comercial, justamente olhando para onde você está com mais dificuldade. Às vezes, 10% de melhoria de conversão em uma etapa do funil pode significar bater meta ou não bater meta, pode significar crescer ou não crescer. Esse conteúdo foi relevante para você, deixe aqui sua curtida. Ainda não está inscrito no canal, marca aqui para ser notificado, vídeo diário. Não está me seguindo no LinkedIn, marca aqui em cima, vem me seguir. Ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário, manda esse vídeo para quem está com essa dificuldade. Se hoje na tua empresa não tem esse processo, marca o teu gestor nessa publicação e vem comigo.